A Itália, eles disponibilizaram um aplicativo para você dar like e joinha para ações... Para o amiguinho. Exatamente, ações ali no seu dia a dia. Então, o seu vizinho fez algo bacana, você dá um joinha. Ah, mas você viu o seu vizinho protestando, você dá um dislike nele. Ah, ele falou bem do governo, aí você dá um like. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Oliva e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. E começou na Itália, chega agora na Europa, aquele sistema de crédito social que domina, controla, rastreia a população na China. Eu avisei, alguns anos atrás, e eu vou colocar aqui nesse vídeo para que você possa ver, aquilo que nós temíamos, o fim da nossa liberdade, começa agora a se alastrar pelo mundo todo. Aquilo que se iniciou como um teste na China, agora chega na Europa, mais exatamente na Itália. E tudo isso com a máscara de que vai dar premiações para as pessoas que estiverem ali engajadas em denunciar, mesmo que seja para o lado bom, os seus vizinhos, as pessoas próximas. Mas por trás de premiações, opostamente, nós temos também as punições e pouco se fala sobre isso. Mas é isso que iremos falar no vídeo de hoje. O fim de nossa liberdade agora começa a aparecer, deixando de ser uma teoria da conspiração para agora ser um grande fato. A minha pergunta para você é, você já começou a se preparar para diante de tudo isso que está para acontecer no mundo? Você quer aprender como ganhar dinheiro na internet sem aparecer se você não quiser? Sem ficar postando conteúdo nas redes sociais caso você não queira? Podendo então trabalhar em casa ou de qualquer parte do mundo e defender, enfim, a sua própria liberdade? Caso você não saiba, exatamente nessa semana eu estou ensinando gratuitamente como você pode criar uma estrutura com vários pilares de ganho online. De alguns anos para cá eu desenvolvi uma metodologia onde pessoas podem criar um negócio do absoluto zero utilizando ferramentas de tráfego pago, como o próprio Google Ads, a maior plataforma de buscas que temos no mundo, criando do absoluto zero uma estrutura de alta conversão, trabalhando com escala e conseguindo faturar acima da média. Basta você clicar no link na descrição, se inscrever, entrar para o grupo secreto do Telegram e começar a receber todas essas informações. E no dia 7 do sete eu vou estar aí abrindo 300 vagas, onde os dez primeiros vão receber um desse aqui, um kit premium, o qual eu darei para esses dez mais empenhados como uma forma de motivação para que eles possam se tornar uma máquina de produtividade. No kit premium nós temos aqui um conjunto de nutrópicos, 100% naturais. São suplementos que melhoram as funções cognitivas do seu cérebro, protegem o seu corpo e ainda trabalham com antioxidantes para tirar aí a podridão que o próprio sistema coloca dentro das nossas células, deixando o seu corpo limpo, saudável, extremamente forte, com o cérebro 10 vezes mais potente do que a grande maioria. Então clica na descrição, se inscreve, pois dia 7 do sete às 10 horas da manhã está chegando. Itália cria aplicativo de crédito social para recompensar cidadãos por comportamento. Você sabe já o que isso significa. Daqui a pouco eu vou te mostrar como é que funciona o negócio lá na China, caso você não tenha visto. Mas o mais interessante de tudo isso, e você vai poder ver junto comigo, é que eu fiz um vídeo falando a respeito dessas informações em 2017. E eu avisei que isso estaria começando na China, a base para a nova ordem secular, e que iria se espalhar pelo mundo. Agora, em 2022, nós vemos isso claramente sendo criado na Itália. Eles começam agora fazendo que a população possa dar notas. Você pode dar nota aí para o seu vizinho, para o seu amigo, para qualquer pessoa que esteja perto de você. Tanto como uma nota boa, como uma nota ruim. Se aquela pessoa que está perto de você fizer algo que te desagrada, você pode ter uma nota extremamente baixa. E se ela fizer algo bom para você, você pode dar uma nota aí alta. E o que é que você ganha dando nota para as outras pessoas? Vários benefícios, descontos em supermercados, impostos de combustível, entre outras coisas que, na verdade, são uma máscara para circear a liberdade de todos. E a gente está percebendo que isso, eles estão querendo que você tenha alguns ganhos. Então, você vai ter desconto, acesso... É o governo que está fazendo isso? Exatamente. E a matéria diz assim, no dia 29 de março, o aplicativo Smart Citizen Wallet foi representado em uma coletiva de imprensa sobre a inovação digital em Bolonha, na Itália. O prefeito, diretor da Agenda Digital da cidade, falou sobre essa iniciativa. Esse novo software foi desenvolvido recentemente na Itália e possui uma notável semelhança com o sistema de crédito social da China, principalmente pelo fato de recompensar moradores pelo seu comportamento por meio de um sistema de pontos. Agora, nessa matéria, só fala pelo lado bom, recompensa, premiação e tal, tal, tal. Mas, na China, o negócio é muito mais embaixo. E é óbvio que isso vai acontecer na Itália também. Pois, além das recompensas, do outro lado, nós temos as punições para aquelas pessoas que não fazem as coisas boas para o sistema. Pessoas que fazem vídeos como eu, por exemplo, aqui, alertando outras pessoas nas redes sociais. Jamais seriam bem vistas pelo sistema. Minha população e da minha família seriam extremamente baixas e nós seríamos cerceados de fazer várias coisas. Assim como você também, que assiste esses vídeos e provavelmente dá like e gosta de assistir. Você também teria sua pontuação jogada lá embaixo, simplesmente por estar assistindo isso aqui. Se você falar mal do governo, se você falar mal das autoridades, sua pontuação vai lá embaixo. Ou simplesmente se você não gostar de alguma coisa que está acontecendo aí diante desse meio político que nós estamos vivendo, você vai ter sua pontuação lá embaixo. E junto com a pontuação lá embaixo, nós temos também as punições que já iremos falar disso. Mas tudo isso me lembra também um dos filmes, o qual eu analisei há alguns anos atrás aqui, dentro da série de Black Mirror, que se chama Queda Livre, o qual muitas pessoas acharam que tudo isso era a teoria da conspiração, mas que agora visualmente começa a se achegar no mundo todo. Obrigado. 3.1? O que aconteceu? Ele e o Gordon se separaram. Estamos claramente diante de uma bela política de controle social que vai cercear a liberdade de todas as pessoas do planeta em pouquíssimo tempo. E aqueles que dependerem do sistema, que terceirizarem coisas do sistema, que não se prepararem para quando esses dias chegarem, vão sofrer todas as consequências. E eu não canso de avisar, isso já faz muitos anos. É literalmente uma ferramenta de controle social. É simples assim. Então, primeiro, você não pode falar se você quer participar ou não. Você já está participando. Se você é chinês, você já está participando. Esse sistema de crédito social começou na China, chegou na Austrália, agora ele vai para a Europa, chega na Itália. E para que você não diga que eu não avisei a respeito de todas essas coisas, assista junto comigo um trecho de um vídeo que eu fiz no ano de 2017, mostrando como é todo esse sistema que ocorre lá na China. O problema é quando eles começarem a baterem mais pesados, pessoalmente, na porta de cada um, e ir atrás de cada um. Pois, em todos os lugares, vão existir câmeras que reconhecem facialmente cada pessoa. Não adianta você se esconder. Você não tem como se esconder mais, caso você queira fugir desse sistema. Consegue entender o que eu estou dizendo? Vamos continuar aí no vídeo. 170 milhões de câmeras. Isso na China, né? Olha as coisas. Olha as posições. É impressionante como o tempo passa rápido, é impressionante como a agenda global anda a todo vapor, e é impressionante como ainda temos muitas pessoas dormindo no ponto diante de tudo isso. As posições na China, elas são terríveis. Para as pessoas que têm um baixo crédito social, elas não podem muitas vezes matricular seus filhos em boas escolas, caso elas queiram, caso elas tenham dinheiro para pagar, por exemplo, uma boa escola. Se você tiver uma pontuação baixa, se você tiver uma pontuação baixa, você não pode. Você não é contratado em um bom emprego, porque as pessoas não confiam em você por ter uma pontuação baixa. Você não pode pegar transporte público, viajar, nem fazer reservas em hotéis. Você tem noção de como tudo isso é? Ou você anda na linha, de acordo com aquilo que o sistema quer, criando um mundo de pessoas totalmente alienadas para as informações do sistema, pois você não pode falar mais. Se você falar, o seu vizinho, para receber uma recompensa, ele vai então te dar uma pontuação baixa. E aí, qual é a sua escolha? Ficar em silêncio, não falar, para poder continuar terceirizando as coisas do sistema, ou então falar, abrir a boca, mostrar para todo mundo o que está acontecendo e receber um monte de punições ao longo do seu dia a dia, ao longo da sua vida. Falou do governo, falou mal do governo, você desce 50 pontos. 50 pontos. E conforme você vai subindo os pontos, a China está tipo separando as pessoas por castas. Se você, por exemplo, se formou em algum curso, você perde essa graduação. Você não consegue emprego, mesmo porque as empresas têm medo de te contratar, porque as empresas também têm o seu próprio controle. Uma das coisas que eu mais prezo é a nossa liberdade. Tanto é que eu anuncio essa forma das pessoas ganharem dinheiro com a internet hoje, porque é a forma mais rápida para que uma pessoa consiga sair do zero absoluto ou da extrema pobreza para ter uma ascensão e ganhar acima da média. Várias pessoas conhecidas já fizeram isso graças à internet. A quantidade de pessoas hoje que se tornam milionárias são cada vez mais jovens e fazem isso, muitas vezes, dentro de um quarto diante de seus computadores. Essa, hoje, é a melhor forma de você conseguir juntar recursos para, quem sabe, um dia, se você quiser, largar esse sistema, construir uma base onde você não precise terceirizar as coisas desse sistema. Essa é a minha ideia e é por isso que eu ofereço isso, como uma ponte para a liberdade. O negócio não é você ganhar fortunas de dinheiro e ficar milionário esbanjando aí dinheiro para tudo quanto é lado. Não, o dinheiro é simplesmente uma ponte. Ele não é o mais importante. Ele é uma ponte para que você alcance a liberdade. Clica nesse link na descrição, leia o que eu escrevi lá, pois eu tenho certeza que você vai abrir os olhos diante de tudo isso e vai mudar as suas atitudes a partir de agora. É uma grande oportunidade. Esse vídeo aqui, ele mostra o quão rápido a agenda está passando. Cinco anos se passarem um piscar de óleo. O sistema já está na Europa. Em pouquíssimo tempo, se isso pegar, vai para a Europa inteira. Após isso, Estados Unidos e, logo na sequência, Brasil. Em alguns anos, talvez no máximo até o ano de 2030, já teremos esse sistema implantado no mundo todo. E não tem como fugir dele, pois você não tem escolha para entrar nele e muito menos para sair. Me ajude no compartilhamento dessa mensagem. Se você for novo, inscreva-se aqui nesse canal. Ative o sininho, ative as notificações, pois as informações são muito piores do que a gente imagina e a agenda global está a todo vapor. Diga aí nos comentários o que você achou a respeito disso. Suas informações são muito importantes para que todos nós possamos abrir os olhos diante de tudo isso. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri